Eu converso aqui com Mali Vilas Boas, que veio lá do Brasil para organizar esse evento tão bonito aqui, mostrando o barroco do Brasil. Mali, como que é para você participar de um evento desse, mostrando o talento brasileiro aqui nos Estados Unidos, dentro de um lugar, um espaço tão fantástico como as Nações Unidas? Não deixa de ser uma alegria imensa, uma satisfação muito grande de a gente poder estar apresentando o talento, de novos talentos brasileiros, que não são artistas consagrados, mas são artistas novos, de muita qualidade, de muita qualidade, todos selecionados por mim. Estamos super felizes de estar expondo na ONU, porque realmente essa é a entidade, que é a ONU, então é diferente, que eles já expuseram comigo no mundo inteiro, mas não na ONU. Então, eu acho que é uma felicidade geral minha, dos artistas, demonstrar realmente o trabalho dos nossos talentos, desses artistas, mostrando realmente o que é nosso Brasil, né? Que apesar de toda essa coisa tão globalizada, nós continuamos com nossas raízes. E nossas raízes são todas barrocas, desde Lejadinho, os nossos barrocos hoje, por exemplo, Caetano Veloso, Sábio Niemeyer, são todos barrocos até hoje. E aqui está uma reprodução, nós tentamos fazer uma síntese, né, de tudo que é o barroco, das linhas, principalmente curvas douradas, dinâmicas, felizes, tá, que é o barroco. Nós começamos com o barroco e continuamos até hoje. Hoje somos pós-barroco, porque nós somos contemporâneos, mas as nossas raízes são todas barrocas. Mali, fala um pouco, porque você tem uma galeria de arte no Brasil, aonde que fica? Eu tenho uma galeria de arte no Brasil, na rua Tabapuã, em São Paulo, no Itaí Bibi, há mais de 25 anos. Trabalhei muitos anos no MAC, também, Museu de Arte Contemporânea. Sou curadora, também historiadora, tenho livros publicados. Olha que fantástico, é um prazer muito grande ter você aqui hoje conosco. Mali, parabéns pelo sucesso da exposição, que está maravilhosa. A gente espera ter você aqui mais vezes, trazendo essa parte cultural tão bonita do Brasil. Muito obrigado, então, para vocês também.